Fala galera, eu sou a Cristiane Teixeira, ele é o Rafael Brandal. Nós estaremos presentes na edição especial de 5 anos do Samba Maníacos. Salve a data, hein? 25, 26 e 27 de setembro no Rio de Janeiro. Esperamos vocês, o samba vai dominar o mundo! Oi, é! Fechou, tamo junto. Fala galera, eu sou a Cristiane Teixeira.